Olha aí pessoal, nesse vídeo de hoje, de quarta-feira, aqui da HM Instrumentos, lá no nosso Instagram, eu havia falado desse tamborim, explicando que a gente colocou a arte na pele, sublimou, fez tudo direitinho, e está aqui, o cliente havia feito a pergunta através dos nossos anúncios lá no Mercado Livre, então a maioria dos nossos clientes sabe que a gente realiza as vendas também pelo Mercado Livre, Shopee, e a gente se utiliza desses portais pela questão da praticidade, questão de correio, Shopee tem aquela coisa, dependendo dos cupons, a pessoa tem o frete grátis, dependendo do valor, acima de R$ 79,00, de acordo com as regras atuais do Mercado Livre, também o frete fica grátis, então, para esse tamborim, que lógico, passou, essa compra foi realizada através do Mercado Livre, montamos um anúncio para o cliente, está aqui, ele pediu, eu queria o tamborim já montado com a pele da Gaviões, aí a gente mostrou a arte que a gente tinha disponível, trabalhando, essa é mais uma ou outra, ele gostou dessa daqui, estilosa para caramba, e ele falou, eu queria um tamborim branco da Gavi, os clientes sabem que nós somos revendedores Gavi, aqui no Rio, e ele falou assim, dá para montar como um kit? Sim, claro, a gente pode mandar completo, pode mandar o tamborim com a bag, a bag, a bag para o tamborim, que já tem vídeo aí, falando sobre a bag, vem um estojinho direitinho, bacana, para colocar a chavinha de afinação, ou qualquer outra coisa que você precise, cabe até o celular, no estojo, já andei medindo aí, um celular grande, robusto, cabe também no estojinho, deixa até ver se tem aqui, ó, tem aqui, já a mão, estojinho aqui, olha aqui, cabe um celularzinho aqui, ó, bacana, esses grandinhos, porque entra por aqui e por aqui, né, você tem esse espaço na parte superior e inferior aqui, ó, está vendo onde estou colocando a mão aqui, então eu tenho esse estojinho muito bacana, é regulável, né, é regulável aqui, você pode carregar ali tanto de mão, como aqui pelo braço, né, com essa alça aqui bacana, vai dentro aqui do tamborim, mas ele falou, é, não, ficou um pouquinho acima, né, do valor esperado por ele, então ele preferiu só o tamborim, com a pele, a pele personalizada Gaviões, mais a baqueta, a baqueta que nós vendemos, nós temos duas linhas, né, tanto da Liverpool, as baquetas Liverpool de 3, 5, 7 hastes, é, de hastes lisas, né, sem ser cotonete, e temos também, já falado em outro vídeo aí pra vocês, as baquetas cotonete artesanais, né, o nosso parceiro aqui no Rio, artesão de mão cheia, é, ele faz aí as baquetas artesanais usadas pela maioria das escolas de samba do Rio e São Paulo e, e também são baquetas de exportação, essa aqui também é muito legal, é maleável e tal, mas essa aqui é semi-profissional, tá, ele falou que precisava pra dar de presente, podia ser a pessoa tá começando, olha que bacana, já, começando assim, já, nível intermediário, já faz algumas coisas, flui muito bem aqui um carreteiro com uma baquetinha dessa, tá, de 5 hastes, flui que é uma beleza também, então tá aqui, é, tamborim alumínio frisado branco, ele escolheu assim, olha, ficou bem estiloso, ficou bem bacana, da Gaviões, pode ser qualquer pele, né, pele aqui, ó, temos aqui a Veradouro, temos, é, São Clemente, são peles de pronta entrega, aqui, Bateria 1, da Mangueira, Império Serrano e uma série de outras que a gente tem por aí, é, então é isso, é o vídeo só pra mostrar, é, que a gente fez esse, esse, essa divulgação lá no nosso Instagram, vocês podem dar uma olhada, tem a foto lá, é exatamente com esse tamborim, então, é, hoje no feriado, que tá, eu tô gravando aqui o vídeo, no feriado, é, aqui do Rio de Janeiro, São Sebastião, é, hoje ele efetivou a compra, né, de fato, é, através lá do link Mercado Livre, já temos a etiqueta em mãos e, nessa segunda-feira, vocês só vão ver, quando vocês forem assistir esse vídeo, esse tamborim já estará a caminho do cliente, porque será postado na próxima segunda-feira, dia 23, é isso? Falei besteira? Falei besteira? Hoje dia 20, né, 23, é isso aí, dia 23 estará a caminho do nosso cliente, é, se eu não me engano, lá de São Paulo, eu acho, eu acho que ele é lá de São Paulo, é, não por ser Gaviões da Fiel de São Paulo, né, mas, é, tem cliente que compra de qualquer lugar, né, ele compra de qualquer região do Brasil, Brasil, eles querem a sua escola de samba preferida, o seu time de futebol preferido, enfim, aí é uma escolha, então, é isso, grande abraço para todo mundo, uma excelente semana para todos e, precisando, querendo aí, adquirir um produto de qualidade, Gop, é, qualidade Liverpool, baquetas artesanais também, que já foi falado em outros vídeos, querendo qualquer produto, tá, é, da linha FSA também, FSA, FSA Carrons, é, Carrons e Tarrons, né, a galera que sabe, a galera da Percursa sabe o que eu tô falando, é, demos toda, trabalhamos com toda a linha FSA também, são Carrons de altíssima qualidade também, então é isso, gente, grande abraço, até o próximo vídeo.